Bom Flash, e agora? Bom, agora eu preciso te levar pra um lugar muito secreto. Lugar secreto, entendi. Aconteceu que você tá com uma coroinha? É porque, na realidade, essa é a minha coroa real. Entendi, então você é o rei dos flashes, dos velocismos. É, mais ou menos. Vambora. Entendi, vamos lá, me leva pra esse lugar especial aí. Tudo bem, mas antes, eu preciso te mostrar uma coisa. O que? Espera aí. Flash, você tá louco. Eu tô normal, você que tá ficando louco, vambora. Vambora. Ai meu Deus. É reto? Eu preciso da sua ajuda aqui. Por que aconteceu? Eu caí aqui. Caiu? Caiu. Ó, então, é o seguinte. Esse lugar secreto é uma sala com várias armaduras e algumas missões. Entendi. Vai ser uma viagem bem longa. Vem comigo, ó. Apenas me segue. É só seguir reto aqui. E quando eu falar pra você parar, você para. Bem longa. Pra dois velocistas... Nossa, então é longe, hein? Não, é longe pra uma pessoa normal, mas nós somos velocistas. Vamos ver quem chega primeiro? Bora. Já saiu da tua frente, já. Ai, que filha da mãe, cara. Ih, Flash. Tô bem treinado, hein? Olha só. Você tá lerdão, hein? Aqui. Chegamos. Nossa, mas já? Bem rápido. Você viu? Aí, ó. É aqui mesmo, ó. Nossa, Flash. Olha. Já tô aqui. O que é isso aqui? Então, aqui é o seguinte. Aqui é o nosso... O seu quarto, praticamente. Olha só. Onde? Aqui, ó. Novo Flash. Novo... Eu sou o novo Flash? Ah, moleque! Ah, moleque! É, digamos que sim. Nossa, quanta armadura. Que isso? São todas as armaduras dos velocistas. Isso aqui... O que significa? Eu tô nessa aqui, né? Essa primeira. É, sim. Você é a primeira, eu sou a segunda. E aí, nós temos esses outros dois. Só que esses outros dois... Nós temos um grande probleminha por aí. Vixe, o quê? Um deles... Virou do mal. Tenho certeza que esse branco. Olha a cara dele. E o outro... A gente precisa encontrar ainda. Porque a gente precisa... A gente precisa trazer ele pro nosso lado. Sim, porque o outro... Ele morreu. Então, a gente precisa achar um com essa armadura pra substituir, entendeu? Tipo você, um novato. Entendi. Então, já que eu tô com essa armadura aqui primeiro, eu vou substituir quem? Você vai substituir o outro Flash. Mas qual Flash? O Flash jovem. Esse aqui, ó? Isso mesmo. O segundo? Não, o primeiro. Não, mas... Você falou que era pra mim ter uma armadura mais forte, igual a sua. Não, a sua armadura vai evoluir com o tempo, entendeu? Mas pra isso, você precisa fazer as missões. Você ainda não tá tão preparado assim. Entendi. E vai vir muitos... Esse aqui é meu quarto, então? Isso mesmo. E vai vir muitos outros velocistas aqui. Então, o que a gente mais vai encontrar são velocistas novos. Entendi. Você vai batalhar com os recrutas. Então, isso daqui é um prédio de velocistas. Isso mesmo. Quanto andar? Cada quarto tem o seu velocista, entendeu? Entendi. Ai, ai. Caí aqui. Entendeu? Que da hora. Gostei, gostei, gostei. Mas quantos velocistas é previsto vir? Então, depende muito, porque... Vamos supor que morra um velocista. Ai, nós precisamos encontrar outro pra substituir imediatamente. Provavelmente vão vir um velocistas, ou dois velocistas, por enquanto. Entendi. Então, vocês que fazem os velocistas, vocês que levam o raio na cabeça dele... A gente precisa descobrir. Cada pessoa tem o seu dom. Não são todos que têm seus dons. Você tem o dom pra se tornar um velocista. Entendi. Então, por isso que nós pegamos você. Entendeu? É, porque eu era rápido na escola, né? Na escola eu jogava muito. É, mais ou menos. Ah, fala que sim, Flash. Pô, ninguém falou nunca que eu jogava bem na escola. Sim, você jogava bem. Então tá, muito obrigado. Agora eu vou pegar outra velocidade aqui, que já tá acabando. A gente vai ter alguma missão hoje? Ou algum treinamento? Então, o treinamento vai ser o seguinte. Posso estar com ele? Ah, você tá fácil já. Não, nós não temos muitos treinamentos agora, porque a gente tá em guerra. Você sabe disso, né? Aham. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Nós precisamos fazer missões. O seu treinamento são as missões, entendeu? Então, qual missão seria essa de hoje? A missão de hoje, nós vamos... O que que está acontecendo com você? O que que eu esqueci de tomar velocidade? Droga, você não tomou velocidade! Você não pode esquecer de tomar velocidade. Ai, mas eu não sou um velocista, preciso ficar tomando isso toda hora? É, mais ou menos. É porque você ainda não utilizou a... Esqueci o nome. Ai, caraca. A máquina, você ainda não utilizou ela. Entendi. Eu tô com decomposição. Tira a madura e toma de novo a injeção. É que eu só tinha essa. Eu tô em decomposição, mas acho que a gente já para. Aqui, ó. Toma. Nossa, quanta injeção. Só tomar. Tá. Isso aqui já já passa. O que que a gente vai fazer hoje? Me explica. Então, você quer se aventurar, não é mesmo? Isso. Nós temos um prédio a destruir. Um prédio? Sim, me segue. Vem. Só vem. Tô seguindo, já até te passei. Ai! Nós temos que destruir esse prédio porque esse prédio contém alguns mercenários, sabe? Entendi. Nosso objetivo é simples, é chegar lá e explodir. Vem. Carinha. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Ah. Vem aqui. Temos que achar o prédio. Sim, nós temos que matar o gangue de um mafioso. Esse aqui tá bem misterioso, hein? Espera. Eu vou tentar me localizar aqui pra ver qual prédio que é. Fica aí. Tá bom. Eu fico. Caraca, velho. Eu vou fazer minha primeira missão com o Flash. Que da hora. Que da hora. Nossa. Mas eu tô bem rápido. Eu tô muito rápido. Na corrida contra o Flash eu ganhei dele. Eu saí na frente dele. Eu não acredito. Vou ficar treinando aqui minha velocidade pra ver se eu consigo evoluir ela. Contrei. Controu a Flash. Cadê você? Aonde? Atrás. Vem cá. É esse prédio aqui, ó. Olha como eu tô rápido. É esse prédio. Só que tem um problema. Esse daqui, ó. Só que pra gente subir lá, a gente vai ter que subir no segundo. No segundo? Eles estão na sacada. Olha só. Vem comigo. Me segue. É esse prédio aqui, ó. Vem. Vamos. Oi. A gente vai ter que entrar por aqui. Ai. Droga. Toma cuidado. Isso. Vem. Deixa eu me localizar. Aqui. Eu acho que aqui é uma escada de incêndio. Vamos. É isso. Vem, vem. Ai. Aqui. Subir? Isso. Sobe até o último. Tô subindo. Toma cuidado. Ai. Isso dá tontura, Flash. Toma cuidado, toma cuidado. Acho que eu cheguei no último. Você chegou? Você ouviu? O que? Os mercenários. Explodiu alguma coisa. Ai. Droga. Cadê você, Flash? Eu tô preso. Tô aqui em cima. Onde? Calma. Tô aqui embaixo. Os mercenários estão aqui. Os mercenários estão aqui. Cadê você? Tô aqui em cima. Ai. Eu não consigo subir aí mais. Ai. Droga. Vem, vem. Cadê os prédios dele? Como ele descobriu que a gente tá aqui? Eles estão... Alguma coisa tá acontecendo. Alguém passou a informação. Droga. Naquele prédio que a gente tava, tinha algum informante? Alguma pessoa? Não vi ninguém lá? A gente precisa destruir o andar deles. Onde você tá? Eu tô aqui no penúltimo andar ainda. Aqui, aqui. Eles estão do outro lado. Eles estão do outro lado ali, ó. Tem que tomar cuidado. Fica aí que eu vou destruir. Fica aí que eu vou derrubar o prédio. Fica aí. Ai. Você caiu? Flash não toma dano. Isso eu gostei. Eu vou derrubar o prédio. Eu vou derrubar o prédio. Fica aí. Então vai, derruba. Ai, eu vou... O que ele tá fazendo? Esse Flash é louco. Vem, vem então, seus mercenários. Vem, vamos, vamos ver. Vamos ver. Vocês querem mexer com o Flash? Ah, é o Flash que vocês estão mexendo. Vou derrubar essa droga. Corre daí, Flash. Ai, ele saiu. Flash. Deu certo. Cadê você? Eu tô aqui. Onde? Aqui, ó. Você viu o prédio? Nossa. Olha o que você fez. Vamos embora daqui. Vamos. Vem. Vamos, vamos. Onde que é? O lugar? Aqui, é pra cá. Vem, vem, vem. Agora os mercenários vão tentar pegar a gente. Vem. Aqui, ó. Ai, vai. Boa, você foi muito bem nessa primeira missão. É, só corri, Sona, mas tudo bem. Vamos lá. Droga. Cadê o prédio? Aqui. Já achei que a gente tava perdido. Então, essa missão foi bem fácil. Agora eu quero ver quando você for enfrentar os vilões de verdade. Ai, eu não quero enfrentar o Zoom, tá, Flash? E só me deixa enfrentar o Zoom, não, tá? O Zoom, por enquanto, não é um problema pra gente. Por quê? Por enquanto. É, eu quero saber onde tá o nosso prédio. Aqui é o nosso prédio, aqui, ó. Onde você tá? Eu tô lá na frente. Ai, droga. Cadê? Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Esse é o nosso prédio. Ah, achei. Eu vou... Sabe fazer o quê, Flash? Flash, eu vou dormir. Vai o quê? Descansa um pouco, que eu vou... Eu vou procurar as outras informações. Tá bom, obrigado. Tchau, Flash. Vocês se dão muito bem. Falou. Obrigado.